Fala Summoners, bem vindo ao canal do NEM, então hoje eu gostaria de apresentar a vocês o meu chegado Escavadeira ou o Frankenstein de fogo, no caso o Escavadeira ele é um Summon de HP com ataques baseado em defesa, então ele é um Summon atacante só que com ataques baseado em sua defesa, então muito interessante, lembra muito o Cooper, o Cobre, a armadura viva de vento também que é outro Summon armável de defesa que a maioria da galera curte aí, só que eu sei lá, eu não gostei tanto da armadura viva depende muito de combo aí eu ignorei e o Escavadeira achei um outro objetivo para ele e vou falar já aí para a galera, então para quem não conhece o Escavadeira ele é um Summon natural 3 estrelas ou seja, é muito fácil de maximizar as skills dele, outra coisa também, ele quando desperta ele ganha taxa crítica em 15%, muito bom para você colocar ele para causar um bom, na runa 4, dano crítico né, que você consegue uma taxa crítica muito boa nele mais facilmente graças a esses 15% extra que ganha aí, né então ao invés de começar com 15% de taxa crítica, começará com 30% quando desperto, obviamente vamos falar em seus atributos, ele começa com um HP bom, 7300, o ataque é meio diferente, 337, uma defesa boa também, 452 e uma velocidade razoável, 98, vamos às habilidades dele o soco de martelo é um golpe onde ele acerta dois ataques no alvo com uma chance de 25% para stunar ele maximizado então vai ficar 40% e se o inimigo não tiver nenhum debuff, né, um quebra de defesa, quebra de ataque, stun não tiver nenhum debuff, ele dá mais um soco ainda, né, totalizando três socos e obviamente mais uma chance de stunar e obviamente aumentando o dano também o segundo golpe dele, prensa de corpo, ele dá um ataque em área, onde o dano é baseado no HP e na defesa esqueci de falar aqui, né, que esse soco é baseado somente na defesa, o segundo é referente ao ataque dele o dano HP e na defesa, onde ele reduz também, em todos os alvos, 30% da barra de ataque maximizado, dá para utilizar a cada três rodadas e... deixa eu ver aqui ah, e é isso mesmo não esqueço de falar nada não e o soco de poder total onde dá para utilizar a cada cinco rodadas maximizado, quatro aqui novamente é baseado somente na defesa onde ele dá dois ataques ignorando a defesa do alvo e ele fica stunado após o ataque ele fica tonto ele consegue resistir, né é... esse debuff que ele aplica em si próprio mas... quase nunca resiste, né por causa que a gente não foca em resistência nele vamos lá como runá-lo runei ele de Vinyl Blade ele ficou aí com 66% e eu estava com o objetivo de colocar ele em Necropolis é para ter um Nuker lá em Necropolis e aí vai dar três Ricks no primeiro a cara trocou o Vinyl Blade, vai dar seis Ricks muito bom né, esse aí foi o meu principal objetivo mas ele rola de colocar a Red Blade ou Fatal Blade ah, não, mentira isso Red Blade, Fatal Blade, sempre com defesa dano crítico defesa e colocar o máximo de taxa crítica que você conseguir, obviamente no sub-stacks já que ele tem essa vantagem de ter os 15% extra de... de taxa crítica, né então vou mostrar que o meu Azul ele está bem, assim painha não está dos seus melhores ainda está leve a 35, né então ele comparado aos meus Summons seis estrelas estão bem longe finalmente comecei a colocar minhas Runas amiguinhos aqui vou usar um level 35 um time level 35 contra o outro level 35 coloquei a Tenai aqui, né coloquei a Tenai que ela aumenta a defesa dos monstros de fogo, né e coloquei o Talc que ele upa a defesa também então vai aumentar mais ainda o dano dele embora aqui ele não vai causar tanto dano assim porque ele tem muitas Runas level 9 e além de estar as cinco estrelas também é só pra vocês verem aí um pouquinho dele em ação eu vou tentar matar outro acho que causou... não sei quanto que causou mas acho que causou... 4 mil, se não me engano aumentar a defesa agora vamos lá no... Lush aí causou 10.500 e ficou estunado aqui ignorou a defesa, né, do Lush vamos ver aqui como que eu vou causar... 2ª mas perdeu a up de defesa, né a vantagem do sumo de defesa que pra você melhorar o ataque dele você precisa upar a defesa ao contrário de upar o ataque então acaba que você ganha um sumo mais resistente do Lush aí o Tagaros que é outro sumo de ataque causa o dano aí bem parecido com... como é chegado o Escavadeira porém o Escavadeira ele... vamos colocar nesse carinha aqui porque ele já tem acho que o Lush leva 35 só que porém o Escavadeira ele é muito mais resistente na hora que vai sofrer o dano obviamente também, né, se alguém quebrar a defesa dele causa um estrago eu não gosto muito de... eu não gosto muito de... eu não gosto de Nukers na defesa com HP baixo por exemplo que eu tenho Jean, tenho Sofia, tenho Lush a menos que você faça um combinho legal logicamente que se você não tiver melhores opções é hora de colocar um Nukers na defesa no caso estou falando do Escavadeira que ele seria um Nuker aí para a galera agora... bem no futuro assim, enquanto você já tiver com monstros interessantes os melhores... na minha visão vocês podem conferir isso com a maioria dos caras que é... cheio de sumo top os melhores são sumos tanques na defesa né, eu vou mostrar uma defesa top para vocês como é que é... como é que é... um bocadinho E aí 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 Parabéns Se vocês estão aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou matar um aqui, embora vai estar com o escudo, aí já vimos o dano né. Garantir, aí o time level 35 né, eu faço só pra mostrar também, tem tanto tempo que eu não uso o sumo level 35, eu até esqueço como é o dano, e também uso ele necropolis, deixa eu fazer uma demonstração aqui de necropolis, eu ainda não sou muito ruim necropolis, eu não tenho leader skill pra fazer ainda necropolis, infelizmente, me falta um pouquinho de HP, faço um N7 ainda até hoje, e aí consegui, só tenho o jack com precisão, não gosto de usar, mas morra, o gosto de usar é HP né, como meus sumos são muitos runas level 9, então a maioria tem HP baixo, principalmente level 35, aí pra mim rola mais é, eu coloco sempre o veromus né, veromus ou sigmares, que dá um leader skill de HP, aqui eu sempre foco o, o, o cristal, é, ah o cristal né, que ele quebra a defesa aí, quebra as pernas mesmo, aí temos aí também o vigor né, é muito bom lá, olha o dano que ele, o vigor que mais causa dano meu aqui, causa até mais dano que o, o Franks tem, e ainda é um sumo de HP né, é muito bom também, recomendo pra galera, e olha que eu tenho o exhi, mas em dungeons, o, vigor ele é muito bom, e principalmente porque ele, como ele tem um elemento, comum né, água, ele consegue ter vantagem, o exhi não tem aqui né, então, o boss ele já vai dar glance hit, que no exhi não tem, embora meu exhi já é level, 35 né, ó level 40, já existe, tá muito mais do que o vigor, mas o vigor ainda, não tem que seu brilho, quem sabe aí no futuro aí, talvez faça um, review do exhi, e pro vigor aí também, já tô até com plano de fazer também, seria interessante que o que o verso, vigor já, quatro estrelas, ó quatro estrelas, seis estrelas, problema que, ele não está nos meus planos, pra se tornar, seis estrelas, eu ainda espero que um dia, ele seja bufado, se ele for bufado, falarei isso aí, se eu consigo fazer o review dele, não sei se queira passar esse boss, o vigor, ele quebra a defesa em, é, por três turnos, praticamente aqui o boss, não dá matar os cavadeiros, aqui acho que, dei aquela derrota básica, que eu falei que não era 100%, aí, vamos ver aí, se até chegar lá no, no boss, porque o, a inteligência artificial, ataca todos os inimigos, ele identifica quem que apanha mais né, e, no caso aqui, ele não atacaria o Tark, que é o meu cachorrinho aqui, porque o Tark, ele, tem vantagem elemental, aí, sobrou então pro, elite lá, a Colleen e o, e o escavadeiro, só que o escavadeiro tem muito menos HP, do que a Colleen, então, acaba que ele prioriza ficar atacando aí, o escavadeiro, e aí, acontece o que acontece, é, por isso que eu preciso de um, uma líder skill, de, HP, viver homens e sigmaris aqui, é muito tosca, só é tudo um hit né, mas, vamos ver, se eu vou conseguir passar com esses três aqui, o problema é que, quando o boss pegar um aliado meu, aí vai foder tudo, mas, vamos ver, como eu não faço muito necrópolis né, parabéns, aqui é quase um time farmável né, também, só faltou aí, o Jack, se você tiver um Jack aí, tanto de vento, quanto de água, os dois, os dois, são muito bons pra necrópolis, são muito bons na verdade, em geral, contra chefe né, parabéns, parabéns, isso me ajudou demais, isso me ajudou demais, fazendo isso, ó, faltou um, lá, ainda mais que o, o outro tem Violent, o outro não causa, ó, quebra de velocidade, o Jack, ó, tem muito preguiça aqui naquela, só demora demais, isso me irrita, nossa Jack, isso tá demais, coloca, no cabelo da defesa, ó, não diminui a, velocidade de ataque, olha que tá com a, que o líder de precisão dele, de 40%, parabéns tá, atacando com o boss, o Ao�� pomposo, Lá, o confessor, aqui eu acho, que vou perder, acontece nas melhores famílias, Mas esse aí foi o Como utiliza aí o nosso chegado Escavadeiro Mostrar ele aqui de novo Escavadeiro pra mim Ele é um sumo farmável, muito bom Ainda mais possui defesa Aí você me pergunta, Cooper Que é o cobre Pra quem não sabe, deixa eu mostrar aqui o cobre Eu tenho até um armadinho guardado Mas tenho muita preguiça Deixa eu ver, eu acho que ele é inexperto Esse aqui é o cobre São dois monstros farmáveis De vento, muito bom Mas por exemplo, escavadeiro dá pra usar Em necrópolis E ele rola de colocar de violent Porque ele estuna bem na primeira skill Então eu preferi o pau e o escavadeiro Mas esse aqui também é muito bom Eu recomendo os dois Por causa, caso você tenha falta de opções De monstros de defesa bons Porque um advento tem que fogo Só que o escavadeiro Ele, sei lá Eu acho ele muito top E por causa, principalmente por causa do stunar dele aqui Que ele foi skill Dois ou três ricos com 40% É uma chance muito boa pra stunar E ele, pra ignorar a defesa do alvo Ele não precisa estar com uma defesa superior Que a armadura viva Ele tem que ter uma defesa maior Ou dobro, não me recordo Pra ignorar a defesa do alvo E o escavadeiro já ignora Sem nenhum efeito Só que aí ele tem a parada de ficar stunado Mas aí é consequência Aí tem um colega meu da guild Tem level 35 Falou que ele já consegue fazer 20k Causar 20k Com buff de defesa nele Então muito bom E você nem precisa quebrar a defesa do alvo Pra potencializar o dano Porque ele já ignora a defesa Então gostaria de finalizar o vídeo aí Falando do meu escavadeiro Vou voltar aqui a Pegar os chocolates Que estão intensos Faltam 5 Que ia acabar hoje E Oba Faltam 5 docinhos pra mim E até a próxima galera Valeu E boas sumonadas Tchau E aí 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 Tchau, tchau Tchau